A mãe da menina ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Minha vida acabou, né? Não tem nem sentido, assim, porque minha filha é uma criança, né? Nem motivo para a pessoa fazer com ela tinha. É difícil de entender. Ane Victoria da Silva Xavier, de apenas cinco anos, lutou pela vida por dois dias. Ela levou um tiro na cabeça e, desde que foi socorrida, estava em estado grave no hospital. Meu cunhado vinha de Goineira para cá e eu pedi para ele passar na vó delas, pegar elas para mim. Ele passou lá e pegou elas para mim. Estava levando para mim. O alvo principal do crime era João Pedro da Silva Moura, de 24 anos. Ele levou vários tiros e morreu na hora. O crime aconteceu na noite de sábado, nesta praça que fica bem na entrada do Jardim Primavera, em Goiânia. O João Pedro vinha nesta direção. No carro dele estavam as duas sobrinhas. Ele estava levando as crianças para a casa da mãe delas. E estava aqui nesta direção quando foi surpreendido por duas motos que entraram na contramão e fecharam o jovem. Eles já, os homens, os assassinos, já chegaram atirando. O rapaz perdeu o controle do carro, avançou aqui o canteiro central, parou mais ou menos nesta altura. Aqui a gente vê até os estilhaços de vidros, porque o carro foi atingido por vários disparos. E o jovem também. Ele morreu aqui mesmo no local. E a criança que estava na cadeirinha, atrás do banco passageiro, também foi atingida. Ela levou um tiro na cabeça. Chegou a ser socorrida, foi para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira. A outra menina que estava no carro é a irmã da vítima. Ela tem sete anos e não foi atingida. Um dos suspeitos de participar do crime é Edvaldo Trindade dos Santos, que foi preso em seguida por policiais da Rotam. Ele usava tornozeleira eletrônica. Vocês foram como? De moto? Isso. Qual moto que era? Não, 330. Você e mais quem? De moto, eu não me levava. Certo. Que arma que você tinha? Qual foi a arma utilizada lá no homicídio? 2,38. Os outros dois comparsas que estavam com Edvaldo ainda estão foragidos. A mãe, de Anne Victoria, pede por justiça. Foi a pior coisa que existiu na minha vida. Não desejo isso para ninguém. Justiça. Quero justiça. E eu vou atrás disso até o fim. Eu quero justiça.